Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de projeto e análise de algoritmos e a gente continua com o tópico de divisão e conquista e a gente vai observar mais dois problemas que podem ser resolvidos utilizando essa técnica o problema de encontrar a mediana de um array e o problema de realizar a multiplicação de duas matrizes em particular, a gente sabe que a mediana de um array é aquele elemento que, quando o array se encontra ordenado aquele elemento está justamente na metade do array caso o array tenha comprimento ímpar ou é um dos dois elementos que se encontram ao fim da primeira metade e no começo da segunda metade de um array caso o array tenha comprimento par a gente vai resolver o problema da mediana através de um problema um pouco mais relaxado em vez da gente estar buscando justamente o elemento que se encontra na metade do array quando ele se encontra ordenado ou seja, dado um array com n elementos a gente gostaria de obter o elemento de índice n sobre 2 na versão ordenada desse array a gente vai generalizar esse parâmetro do índice como fazendo parte da entrada e a entrada como um todo no problema da seleção consiste do nosso conjunto de números e de um inteiro k e a saída vai ser o k-ésimo menor elemento dessa lista de números como que a gente vai resolver esse problema? veja só como exemplo a gente tem essa lista de números a gente poderia particionar essa lista de números tomando um pivô como por exemplo o elemento 5 então a gente poderia particionar essa lista de números em 3 grupos os números que são menores que o 5 os números que são iguais ao 5 e os números que são maiores que o 5 então observe o seguinte se a gente estiver buscando o segundo menor elemento dessa lista ele certamente se encontra no grupo dos elementos menores que 5 afinal esse grupo tem 3 elementos se a gente está buscando o segundo menor ele precisa estar aqui afinal nesse outro grupo os elementos são necessariamente maiores que nesse grupo e nesse terceiro grupo os elementos são necessariamente maiores que nesses dois primeiros grupos se a gente estivesse buscando pelo elemento de índice 4 ou pelo quarto menor elemento a gente observaria que 4 é maior do que a quantidade de elementos no grupo de números menores que 5 no entanto 4 não é menor no entanto 4 não é maior do que a quantidade de elementos nos dois primeiros grupos ou seja se a gente está buscando pelo quarto menor elemento dessa lista ele certamente não pode estar entre os três primeiros menores mas pode estar mas deve estar entre os cinco primeiros menores assim o quarto menor elemento da lista se encontra nesse segundo grupo que contém os elementos que são iguais a 5 no entanto se a gente estivesse buscando pelo oitavo menor elemento dessa lista a gente iria verificar que 8 é maior que 3 então o oitavo menor elemento dessa lista não poderia estar no primeiro grupo a gente também verificaria que 8 é maior que 5 portanto o oitavo menor elemento não poderia estar entre os dois primeiros grupos então restaria a gente buscar o oitavo menor elemento nesse grupo tá bem? é claro que é preciso fazer alguma adaptação por exemplo quando a gente busca o segundo menor elemento a gente sabe que a busca vai ser realizada nesse grupo e a gente continua buscando pelo segundo menor elemento desse grupo no entanto quando a gente faz a busca pelo quarto menor elemento e a gente sabe que ele se encontra nos dois primeiros grupos mas não no primeiro já que 4 é maior que 3 a gente vai fazer a busca do quarto maior do quarto menor elemento da lista no segundo grupo no entanto três elementos já passaram então aqui a gente faz a busca pelo primeiro menor elemento desse grupo 4 menos a quantidade de elementos que a gente já descartou quando a gente busca pelo oitavo menor elemento a gente observa que 8 é maior que 3 que 8 é maior que 5 e certamente o oitavo maior elemento se encontra desculpa o oitavo menor elemento se encontra nesse grupo no entanto 5 elementos já passaram então nesse grupo apesar de nós estarmos buscando o oitavo menor elemento dessa lista nessa sub-lista a gente vai buscar pelo terceiro menor elemento afinal a gente sabe que existem 5 elementos menores que todos esses então o oitavo menor elemento dessa lista é o terceiro menor elemento dessa lista escrevendo isso de maneira formal a gente tem a seguinte divisão de casos quando a gente faz a seleção do caésimo menor elemento na lista S a gente pode verificar o seguinte se o índice K que a gente está buscando é menor do que a quantidade de elementos na lista SL ou seja naquela lista que tem todos os elementos menores que o pivô a gente faz recursivamente uma busca pelo caésimo menor elemento na lista SL caso o índice K que a gente esteja buscando seja maior que a quantidade de elementos dessa lista porém seja menor que a quantidade seja menor ou igual que a quantidade de elementos nas duas primeiras listas a gente sabe que o caésimo elemento que a gente está buscando se encontra na segunda lista a segunda lista no entanto não precisa de uma chamada recursiva já que a gente sabe que na segunda lista todos os elementos são exatamente iguais ao pivô então se o caésimo menor elemento se encontra na segunda lista ele é exatamente igual ao nosso pivô V nesse exemplo 5 foi escolhido como o valor do nosso pivô V por outro lado quando k o índice que a gente está buscando é um valor maior do que a soma dos comprimentos das duas primeiras listas a gente sabe que o elemento que nós estamos buscando se encontra na terceira lista ou seja na lista dos elementos que são maiores que o pivô nesse caso quando k é maior que o comprimento das duas primeiras listas somadas a gente vai fazer a seleção na lista de elementos maiores que o pivô mas como a gente sabe que já estão passados essa quantidade de elementos essa quantidade de elementos é subtraída do índice k no exemplo que a gente tinha feito se a gente buscar pelo no exemplo que a gente tinha feito se a gente buscar pelo oitavo menor elemento dessa lista a gente vai estar observando que oito é maior que cinco portanto o oitavo menor elemento se encontra na lista dos elementos maiores que o pivô e como já haviam passado essa quantidade de elementos a gente vai buscar aqui pelo oitavo menor elemento menos a quantidade de elementos que há nessa lista menos três menos a quantidade de elementos que há nessa lista menos dois então nesta lista a gente estaria buscando pelo terceiro menor elemento vamos continuar então a complexidade do nosso algoritmo depende bastante da escolha do pivô afinal se a gente escolhe um pivô que não cria listas bem balanceadas é possível que a gente faça um refinamento da busca para uma lista que tem praticamente a mesma quantidade de elementos da nossa lista original por exemplo se a nossa lista original tem dez elementos sete deles são menores que o pivô um é exatamente igual ao pivô o próprio pivô e dois são maiores que o pivô é possível que a gente acabe fazendo a busca na lista que tem sete elementos ou seja não é uma redução drástica do tamanho da lista em que a gente vai fazer a busca recursiva idealmente uma escolha muito boa de pivô faria um bom balanceamento dos elementos da lista original nas sublistas nesse caso se a gente fizesse uma escolha de um pivô de tal forma que a lista de elementos menores que o pivô e a lista de elementos maiores que o pivô tivessem aproximadamente metade dos elementos da lista original a gente teria essa relação de recorrência para descrever a nossa complexidade ou seja o custo de fazer a busca o custo de fazer a seleção do k-smo menor elemento numa lista de n elementos consistiria do custo de fazer uma busca pelo k-smo menor elemento em uma das sublistas que segundo uma boa escolha de pivô estaria bem balanceada mas antes disso a gente teria o custo de criar essas sublistas afinal a gente teria que particionar a nossa lista original em três sublistas na lista de elementos menores que o pivô na de elementos exatamente iguais ao pivô e na de elementos maiores que o pivô então esse custo de n ele é o custo de fazer esse particionamento da lista original da lista s em sublistas e t de n sobre 2 representa o custo de resolver o problema recursivamente admitindo claro que a escolha do pivô foi ótima que ela proporcionou uma divisão da lista s em duas sublistas de igual comprimento claro que a gente está desenvolvendo um algoritmo para o problema da seleção para que a gente possa encontrar a mediana utilizando k como sendo n sobre 2 o problema disso no entanto é que a melhor escolha de pivô que a gente pode fazer é justamente escolher o pivô como sendo a mediana da lista e aqui a gente cria um certo ciclo a gente está tentando resolver o problema da mediana para isso a gente decide que é interessante resolver o problema da seleção que é um pouco mais abrangente só que o cenário ótimo o melhor caso do nosso algoritmo de divisão e conquista para resolver o problema da seleção depende que a gente escolha o pivô do particionamento da lista como sendo justamente a mediana da lista o que a gente vai argumentar agora é que na verdade uma escolha aleatória de pivô é boa o bastante não é tão boa quanto essa relação de recorrência essa relação de recorrência ela vai ter um bound assintótico O de N se você utilizar o teorema mestre para perceber isso ainda assim a gente vai conseguir uma relação de recorrência não tão boa quanto essa mas sujeita ao mesmo bound assintótico agora a gente precisa argumentar que uma escolha aleatória de um pivô é assintoticamente tão boa quanto a escolha da mediana como um pivô e naturalmente a gente não pode escolher o pivô como a mediana porque é justamente esse problema que a gente está tentando resolver pois bem o que seria uma escolha ruim de pivô se a gente escolhesse um pivô que desbalanceasse as sublistas a gente acabaria tendo uma complexidade quadrática porque a gente sempre reduziria o tamanho da lista em poucos números no pior caso digamos a gente sempre seleciona o pivô como sendo o menor número da lista ou o maior número da lista e aí os elementos que sobram são exatamente todos menos aquele elemento que foi selecionado como pivô e aí a gente começa com uma lista de n números o subproblema seguinte tem uma lista de n menos 1 números o subproblema seguinte tem uma lista de n menos 2 números e assim por diante nesse cenário a gente teria uma complexidade quadrática agora a gente precisa observar o seguinte se a gente vai fazer uma escolha aleatória de um elemento da lista como o nosso pivô é bastante improvável que a gente escolha o melhor pivô que seria a mediana assim como é bastante improvável também que a gente escolha o pior pivô que seriam justamente o menor ou o maior elemento da lista veja que uma lista tem uma mediana ou duas medianas caso seja uma lista de tamanho par mas tem uma quantidade de uma ou duas medianas e também tem um menor elemento e um maior elemento caso os elementos sejam distintos nesse caso a gente tem quatro escolhas que são ou muito boas ou muito ruins contra n possíveis escolhas admitindo que a nossa lista tem n números então você pode observar que tanto escolher o melhor pivô como escolher o menor pivô ou na totalidade a união desses eventos é bastante improvável em particular a gente vai considerar uma boa escolha de pivô um pivô que seja capaz de particionar a lista de tal forma que no máximo as sublistas tenham três quartos do tamanho da lista original se você observar a gente está falando de escolher um pivô dentre que não esteja abaixo dos 25% menores elementos e que não esteja acima dos 75% menores elementos ou seja a gente está falando de escolher um pivô que esteja no intervalo dos 50% elementos do meio ou seja a gente está falando de escolher um pivô dentre metade dos elementos da lista sendo que essa metade dos elementos da lista é justamente centrada na mediana observe então que como a gente está falando de escolher um pivô que seja capaz de reduzir a nossa lista para no problema recursivo a gente tratar uma lista com 3 quartos do tamanho da lista original a gente está falando então de pegar um elemento dentre a metade desses elementos ou seja descartando os 25% elementos menores e os 25% elementos maiores então a nossa chance de pegar um bom pivô dada essa definição de bom pivô é de 50% ou seja agora que a gente sabe que a chance de pegar um pivô bom segundo essa definição do que é ser do que é um pivô ser bom é de 50% a gente precisa calcular a esperança de tomar um bom pivô ou em outras palavras a gente precisa entender em quantas chamadas recursivas a gente espera que a nossa lista seja reduzida em 3 quartos do seu tamanho se a gente sempre for capaz de pegar um pivô bom então em toda chamada recursiva a gente vai ter uma redução em 3 quartos do comprimento da nossa lista se a gente for capaz de pegar um pivô bom a cada 3 escolhas aleatórias de pivô então a cada 3 chamadas recursivas a gente vai ter uma redução em 3 quartos do comprimento da lista a gente vai observar então o seguinte lema em média quando uma moeda justa ou seja uma moeda que tem chance igual entre cara e coroa ou seja 50% de chance de um lançamento dar cara e 50% de chance de um lançamento dar coroa essa moeda justa ela precisa em média ser arremessada duas vezes para que a gente seja capaz de observar um resultado que seja cara como que a gente vai ver isso a gente vai admitir que é é o número esperado de lançamentos antes da gente poder ver um resultado cara ou seja é é a esperança do número de lançamentos que são necessários para que seja obtido cara então a gente vai observar a seguinte fórmula que número é esse bom quando a gente lança uma moeda existe metade de chance quando a gente lança uma moeda justa a gente tem metade da chance de ver uma cara e a outra metade de chance de ver uma coroa então quando a gente lança uma moeda existe metade da chance um meio de esse ser o único lançamento necessário para a gente ver uma cara daí a gente tem um meio vezes um ou a gente tem metade da chance de a gente precisar fazer o mesmo número de lançamentos para a gente ver uma cara ou seja a gente tem uma definição recursiva para a esperança do número de lançamentos até a gente ver uma cara pode ser um lançamento com metade da chance e aí a gente parou de ver a e aí a gente não precisa mais arremessar moedas ou a gente precisa arremessar a mesma quantidade de vezes a moeda mas com chance um meio disso ser necessário então a gente calcula que a esperança dada essa fórmula é obtida com o valor 2 ou seja a gente sabe que a esperança do número de lançamentos que a gente precisa fazer com a moeda justa para obter uma cara é 2 lançamentos daí como a gente sabe que a gente tem 50% de chance de escolher um pivô bom a gente sabe que a cada duas escolhas do nosso pivô a gente vai ter selecionado um pivô bom em média ou seja a cada duas chamadas recursivas do nosso algoritmo o nosso algoritmo vai ter utilizado pelo menos um pivô bom para o particionamento da nossa lista em sublistas e portanto a cada duas chamadas recursivas do nosso algoritmo a gente vai ter uma redução em 3 quartos do comprimento da nossa lista ou seja a gente pode criar uma relação de recorrência para pares de chamadas recursivas então quando a gente faz o custo de resolver o problema da seleção para n elementos a gente pode imaginar isso aqui representando a chamada original e uma chamada recursiva e nesse cenário a gente tem que o tamanho da lista é esperado que seja reduzido para 3 quartos do tamanho da lista original e a gente tem dois custos lineares ou seja o custo de particionar a lista em sublistas da primeira chamada recursiva e o custo de particionar a lista em sublistas da segunda chamada recursiva como os dois custos são o de n o acumulado desses custos também é o de n portanto a gente tem que t de n é no máximo t de 3 quartos de n mais o de n pelo teorema mestre você deve estar observando que o nosso log a na base b seria log de 1 na base 4 terços e log de 1 em qualquer base seria 0 então n elevado a log a na base b seria n elevado a 0 que naturalmente é dominado por o de n então é possível verificar também que a segunda hipótese do terceiro caso do teorema mestre é satisfeita e portanto a gente tem que essa relação de recorrência ela também vai ter um bound de o de n tá bem? Bom a gente vai passar agora para o próximo problema que é o problema da multiplicação de matrizes nesse problema nos são dadas duas matrizes quadradas n por n x e y e a gente deve obter uma terceira matriz quadrada n por n a matriz z que deve ser igual a x vezes y pois bem a entrada ij da matriz z ela é obtida essa entrada ij da matriz z ela é obtida como um produto interno entre dois vetores ela é obtida como o produto interno da linha i da coluna x da matriz x pela coluna j da matriz y tá bem? se a gente seguisse um algoritmo baseado nessa fórmula calculando os n ao quadrado produtos internos que seriam todas as posições da matriz z a gente teria um custo linear para calcular cada um dos produtos internos ou seja um custo o de n por produto interno e a gente teria o de n ao quadrado produtos internos portanto seguir essa definição nos resultaria em um custo cúbico um custo de n ao cubo para calcular a matriz z aqui o livro fala sobre isso e explica um pouco a respeito desse algoritmo em termos históricos uma outra forma porém seria pensar em divisão e conquista ou seja a gente poderia imaginar a matriz x sendo particionada em quatro submatrizes assim como a matriz y sendo particionada em quatro submatrizes portanto a matriz xy seria vista como o produto entre a matriz x particionada em quatro submatrizes e a matriz y também particionada em quatro submatrizes você vai observar que essa posição é igual a primeira linha da matriz x particionada multiplicada pela segunda pela primeira coluna da matriz x particionada ou seja a vezes e mais b vezes g e aqui você tem o produto interno da primeira linha de x pela primeira coluna de y a mesma observação se aplica a todas as posições dessa matriz e a gente tem portanto que para calcular essa multiplicação de matrizes a gente estaria diante de um cenário em que é necessário calcular uma duas três quatro aqui a gente também tem quatro multiplicações a gente estaria em um cenário em que para calcular uma multiplicação de matriz a gente teria oito subproblemas que consistiriam de calcular multiplicações de matrizes portanto a gente teria uma relação de recorrência que para computar a multiplicação de duas matrizes n por n a gente teria um custo t de n que corresponderia a oito subproblemas cujo custo seria igual ao custo de computar a multiplicação de duas matrizes n sobre 2 por n sobre 2 e a gente também teria as operações de soma as operações de soma seriam feitas posição a posição e cada uma dessas matrizes tem n sobre 2 vezes n sobre 2 posições ou seja tem o de n ao quadrado posições a gente teria quatro somas para serem calculadas cada uma dessas somas teria o de n ao quadrado em custo então as quatro somas como um todo também teriam o de n ao quadrado como custo observando o teorema mestre a gente pode notar que a gente calcularia log 8 na base 2 o que nos daria 3 então a gente sabe que n elevado a log 8 na base 2 é n ao cubo que certamente domina n ao quadrado para uma escolha de epsilon igual a 1 portanto a gente sabe que essa relação de recorrência quando simplificada permite ser limitada por um bound assintótico de o de n ao cubo mas essa não é a melhor forma de utilizar divisão e conquista para computar a multiplicação de duas matrizes observa que apesar da gente ter utilizado divisão e conquista para a multiplicação de matrizes a gente não foi capaz de obter um bound assintótico melhor do que o bound obtido ao utilizar apenas a definição a gente vai utilizar então uma outra forma de divisão e conquista que é conhecida como a fórmula de Strassen ou a gente vai utilizar sete multiplicações de matrizes para expressar o produto entre x e y com x e y particionadas dessas formas na primeira posição de x e y a gente vai ter essa sequência de somas e subtrações dos produtos na segunda posição da primeira linha essa soma entre dois produtos na terceira na primeira posição da segunda linha essa soma entre esses dois produtos e na segunda posição da segunda linha essa soma essa sequência de somas e subtrações entre esses produtos e aqui a gente observa cada um dos sete produtos bem definidos o produto p1 o p2 e assim por diante e você é capaz de observar que cada um desses produtos pela própria definição de produto envolve apenas um produto entre matrizes apesar de ter algumas outras operações aritméticas tá bom com isso a gente é capaz de expressar o produto x y utilizando sete expressões cada uma envolvendo exatamente um produto de matrizes logo a nossa relação de recorrência ela passa dessa relação que envolve oito subproblemas que consistem em multiplicações de matrizes de dimensão n sobre 2 passa para sete subproblemas que consistem da multiplicação de matrizes de dimensão n sobre 2 então o teorema mestre ainda vai ter dado que log de sete na base 2 é algo como 2.81 ainda vai ter que n elevado a log de sete na base 2 domina n ao quadrado e portanto nosso custo é o de n elevado a log de sete na base 2 que acaba sendo um pouco melhor do que n ao cubo pois bem a resolução desses dois problemas utilizando divisão e conquista foi o assunto da nossa aula e a gente se vê na próxima até mais tchau tchau tchau